Senhor meu Deus Lá de cima está olhando Está sempre observando O teu corpo aqui na terra Tem muita gente Que não aprende a lição Tá com a bíblia na mão Vivendo em clima de guerra Jesus pediu Para seguirmos em frente Falando pra toda a gente O evangelho e o teu amor Meu Deus eu peço Me dê a felicidade Pra falar com liberdade As palavras do Senhor Queria ser um profeta de verdade Pregar com autoridade O evangelho do Senhor Pra converter Cada um de meus irmãos Plantando em seu coração A semente do amor Nosso Senhor Pede a toda criatura Para ler as escrituras Refletir com atenção Foi esse livro Que Jesus Cristo deixou Para todo pecador Ter direito à salvação Mudar de vida É viver em santidade Sair da iniquidade Ser humilde e cariçoso Acreditar Que Jesus é o Salvador Que Deus Pai o enviou E Ele é o Todo-Poderoso Queria ser Profeta de verdade Pregar com autoridade O evangelho do Senhor O evangelho do Senhor Pra converter Cada um de meus irmãos Plantando em seu coração A semente do amor Queria ser O profeta de verdade Pregar com autoridade O evangelho do Senhor Pra converter Pra converter Cada um de meus irmãos Plantando em seu coração A semente do amor O evangelho do Senhor 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 O evangelho do Senhor